O céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam dos rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é o pé e a mão